Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando é o Patife e hoje gameplay do início do modo história de Mortal Kombat 1, mano, MK1, esse grande reinício da história do Mortal Kombat Sei que a comunidade de Mortal Kombat é apaixonada pelo modo história, pelas histórias, pelas teorias E eu fui convidado pela Warner pra jogar o comecinho do modo história, lá direto nos estudos da NetherRealm, foi bem legal Tô postando fotos aí na internet, e a gente veste juntos aí essa gameplay, é mais ou menos uns 20 minutinhos E eu vou traduzindo aqui, dublando, porque tá tudo em inglês, tá bom? E é realmente, agora vamos lá Partiu Estará nas prateleiras de todas as casas, esse elixir foi craftado de uma receita ancestral Ele tem flores patronas, néctar macrovian, dente de dragão do Ártico, tudo isso e mais, infundido com o poder de magia lekoriana Tem um vilarejo no próximo cânion, onde todo mundo comprou essa cura milagrosa Ao longo da noite, todas as doenças, mesmo Tarkat, desapareceram Agora, a mágica desse elixir é realmente potente, porém clara E é claro que eu vou perguntar pra vocês, e vocês devem estar se perguntando Será que eu consigo pagar? Mas a verdadeira questão, na verdade, é Eu posso pagar estar sem isso? Você mente, Shang Tsung! As suas curas são inúteis! Me desculpa, você é? Alguém tolo o suficiente pra acreditar em você A minha filha estava morrendo quando você veio pra minha fazenda Você prometeu um milagre, e eu te dei tudo o que eu tinha Mas apenas dias depois Ela estava morta Não, isso é impossível A minha magia não pode ter falhado com ela Não existia mágica! Eu peguei o seu elixir e levei pro Mago Imperial E você sabe o que ela falou? Que não é nada! Apenas chá, Borjang! A Maga deve ter cometido um erro, senhor Os meus elixires têm qualidade superior A eficácia deles é garantida A eficácia deles é garantida Tá animal, né? Imagina isso, dublado Em português Que animal que vai ser? Cê é louco É realmente de excelente uso, o seu disfarce O pessoal daqui de Backwater Com certeza acrescentaria melhor num homem idoso e bonzinho Se está aqui em nome de algum cliente insatisfeito Se a vingança é o que você quer, tenha Se for restituição, não sobrou nada O que eu quero, Shenzung É elevar você Pra fazer você o mais poderoso feiticeiro Que você agora só finge ser Uma oferta generosa? Mas por que eu? Você é unicamente resiliente Quem mais poderia viajar pelo mundo Vendendo curas falsas e magia enganadora? Eu mal consigo sobreviver E você foi destinado para mais Viver entre reis e não pedintes Mas desde que você nasceu Houveram conspirações contra você Por aqueles que temem o quão formidável você pode ser E como que você sabe disso? Quem é você? Eu sou a sua entregadora, Shenzung Se unam E eu vou colocar os reinos aos seus pés Bom demais, senhoras e senhores Enfim, eu consegui capturar essa gameplay Lá direto nos estúdios na Netherrealm Em Chicago E hoje de manhã eu já postei um vídeo com o modo invasões Então entre no canal, se inscreve para mais conteúdo E não esquece de ir lá acompanhar o vídeo que saiu às 4 da manhã Do modo invasões E aí temos a nova era Konglau Isso é uma boa colheita, Konglau Sim É uma benção, Hayden Você preferia passar fome? Não, é claro que não Mas nós trabalhamos nesses campos desde que somos crianças Em 40 anos ainda estaremos aqui Travados e doloridos que nem aquele velho homem Desde que eu te conheço, você sonha em sair de Fengjiang Por que você não pode ser feliz aqui? Os nossos ancestrais lutaram em grandes guerras Eles morreram com honra e glória Histórias das nossas grandes aventuras Seriam passadas por gerações Pode não ser glorioso Mas o que fazemos aqui ajuda o vilarejo a progredir Eu sei Mas é tão errado Querer um pouquinho de empolgação Bom, se é isso que você quer Posso gerir uma aposta? Jantar na Madame Boa essa noite O último a preencher seus carros paga Você trabalhar mais rápido que eu? Desde quando? Tô dentro, Rayden Visual bom demais, né, mano? Vida sonora Localização De adublagem, né, e tal E um reboot no cenário, né? Uma nova realidade Mas tem alguma coisinha ali Não deu pra assistir que tem alguma coisinha ali? Uma conspiração Enfim Isso é incrível Estou morrendo de fome Me pergunto o que a Madame Boa está fazendo essa noite Pra vocês dois, o que vocês quiserem Muito obrigado, Madame Boa Você nos mima Como os filhos que eu nunca tive Como os filhos que eu nunca tive Devia estar dando uma vozinha pra ela, né? Desculpa aí, senhora Tô fazendo uma melhora aqui É difícil de fazer Vocês dois estão praticando as minhas lições? O que conseguimos? A colheita realmente está deixando a gente sem tempo pra artes marciais As suas primeiras palavras com Glau São desculpas Se você falhar pra se preparar As suas preparações vão falhar com você Que bom, você não esqueceu Mas vamos ver se você consegue fazer algo especial essa noite Estou feliz que você está pagando, Madame Boa Eu tô pagando? Você terminou o trabalho final Mas eu entreguei meu carrinho primeiro Entregou? A aposta foi preenchida Não é isso que eu me lembro? Ah, então eu sei que vai ser O que você acha da gente resolver isso? Mano a mano Ih, caralho É Mortal Kombat, né? Pera, você tá falando de lutar? Ah, lógico, filhão Aqui agora Chama na porradinha A Madame Boa pode assistir E criticar assim a nossa forma Ih, olha quem tá ali Ih, isso é estranho Melhor de três Vamos lá Você tem que tomar cuidado A Madame Boa vai expulsar a gente Se a gente quebrar a água Fica tranquilo que isso não vai durar tempo suficiente pra acontecer E aí começa a cantar a porrada E olha como tá bonito o jogo, né? Bom, o modo luta vocês já puderam provavelmente testar Nesses testes de servidor De jogo que tiveram recentemente aí Mano, o combate do Mortal Kombat é excelente Eu gosto bastante Eu acho bem estratégico É, tem elementos muito bons E ele é totalmente É, é, é Brutal, né? Então é muito legal Na hora que eu joguei da primeira vez Eu fiquei bem É, com destaque na tela Eu acho a tela, o visual tá muito bonito O cenário fica realmente bem interativo A galera olha, né? Ainda assim o pessoal acha meio normal A galera pular três metros, né? Mas tudo bem, né? Ó Eu tava sofrendo um pouco Porque vocês podem perceber Que apesar de ser o Kung Lao e o Raider Eles não estão com os poderes deles, né? Então a gente tá aí realmente Eu tinha uma limitação de ataques e combos De movimentos mesmo, né? Você pode ver que é uma luta bem crua, né? Mas daqui a pouco rola um poderzinho ou outro aí Um negócio um pouco maior Mas é coisa light, tá? Não é nada muito É, muito nervosa não No geral tinha alguns combos Que encaixavam bem fáceis Mesmo nesse começo da história, né? Mas o jogo ele vai introduzindo elementos aí Que vão melhorando a jogabilidade, né? Eu optei por jogar na dificuldade normal Eu fiquei com medo de jogar na difícil E ficar travado Eu tinha uma hora e meia de experiência Era meia hora do modo história E uma hora do modo invasions De novo Que eu já fiz um vídeo explicando O modo RPG do Mortal Kombat Que eu fiz hoje aí de manhã Aproveitar aqui que tá no meio da luta Agradecer ao Warner pelo convite, né? Foi realmente uma viagem bem legal Foi bem gostoso E não... E eles me chamaram, né? Principalmente por conta do modo RPG, né? Pra gente tentar aí Mostrar pra mais pessoas, né? Não necessariamente pessoas Que sejam, é... Já do Mortal Kombat Já sejam apaixonados Por esse jogo tão grandioso Que já tem seu público muito fiel Mas realmente ampliar Pegar um novo público aí Fã de RPG Certo? E continuamos Com a nossa dublagem Versão brasileira Patrícia de São Paulo Nossa, você devia estar faminto Estava tudo uma delícia Madame Bo Muito obrigado, Lady Vocês, garotos É sempre um prazer Cozinhar pra vocês Olha o dinheiro indo Olha o dinheiro indo Acho que agora Preciso mudar minha voz um pouco Madame Bo Madame Bo O Lin Kuei Espera sua resposta Eu estou ocupada, Smoke Os Lin Kuei? Quem são eles? Eu não sei Mas eu não gosto de onde isso está indo O que é que nós fazemos? Fique pronta Madame Bo É uma escolha simples Pague por nossa proteção Ou arrisque ter danos Nesse belo estabelecimento Você não vai ter nada de mim Isso, Madame Bo É muito triste Fortemente não é muito triste Mas Olha, velho Os caras gridem Uma idosinha Bonitinha dessa, velho Madame Bo Absurdo, absurdo Gostam também do Smoke Jogar uma bomba de fumaça Olha que bicudaça Sem mim Minha ortognática vai pra ele Vocês dois são corajosos Mas contra nós É muito acima de suas cabeças A gente não se importa Quem você é Ou com quem você está Você não vai ameaçar A Madame Bo E é mais uma lutinha nessa hora Aí vocês vão ver que eu acho que A gente já começa a usar o camel Já coloca o elemento aí na campanha E aí eu vou pausar um pouco Pra ver um pouco da command list Eu não vou Eu poderia cortar essa parte Mas eu vou deixar Porque Eu acho que é importante Pros jogadores aí Poderem ver mais ou menos A galera que manja mais do jogo Tem um pouquinho da noção Mas vocês podem ver que Estão limitados um pouco Os meus movimentos aí Aí eu queria fazer uns testes Por exemplo Ver como é que funcionava o camel Nessa luta em específico Eu vou pausar um pouquinho mais Porque Eu imaginei que Se eu pegassem o jaz Mas nesse comecinho aí Talvez eu conseguisse Ter um desempenho melhor Ao longo da minha gameplay Mas podem ver que rola Umas porradinhas aí Nada muito complicado No modo história O foco realmente Aliás O pessoal conversou com O Ed Boom Eu não tive entrevista Com o Ed Boom Nem com ninguém da equipe Mas eu consegui lá Conversar um pouco com a galera E o pessoal que teve a entrevista Conversou e perguntou Para o Ed Por exemplo Qual que vai ser Eu acho que foi O Matheus Do The Enemy Foi no The Enemy E ele perguntou Pô e qual que vai ser O diferencial do Mortal Kombat A gente está num ano Com bons jogos de luta Qual que você acha Que é o diferencial Do Mortal Kombat 1 Com relação aos outros jogos E ele foi Muito categórico Em dizer que É o modo história Ele falou que o modo história É a história do jogo É óbvio Cada jogo tem sua particularidade Mas ele falou que o modo história Do Mortal Kombat É um dos melhores Que eles já escreveram Fizeram E dá pra perceber Eu estou jogando Por exemplo O Street Fighter Aqui E cara O modo história do Street Fighter Ele é um textinho Uma imagenzinha Não sei o que Aqui a gente vê realmente Um empenho Na animação Na dublagem Na história Tem a questão dos universos Do Mortal Kombat Então realmente É um diferencial Que eu acredito Que vai ser muito bom Vai atrair muitos jogadores Tem fãs muito antigos De Mortal Kombat Que vão ficar muito felizes E eu acho que o fato De puxar um Mortal Kombat 1 Então a gente tem esse reboot Do Liu Kang Sem muitos spoilers Mas O que a gente vai ter Talvez seja a porta Para novos jogadores Poderem entrar no jogo E acompanharem A história dos jogos antigos Por meio de canais Mais antigos Na produção de conteúdo Tem muita arte Tem muita coisa Tem filme Mortal Kombat É realmente Muito grande Olha também uma surra Caramba É coisa muito Mas enfim Então Eu acho que vai ser Um momento bem legal Para o Mortal Kombat Inclusive mano Você que sonha Em trabalhar com games Que sonha Ou ser pro player Ou de fato Produzir conteúdo Que nem eu Ou jornalismo O que seja mano Esse ano É o ano das oportunidades A gente está com Os três grandes jogos De luta Vindo muito bem E uma comunidade Extremamente ativa Os dias eu estava assistindo O Mortal Kombat Na Evo Foi animal A Liga Latina Estava com um público gigante A gente tem um cenário Muito aquecido De Mortal Kombat Aqui no Brasil E eu conheci um pouco mais Do empenho da Warner Aqui no Brasil Em fazer esse cenário Rodar Então vai ter um tempo Depois do lançamento Vai começar campeonatos oficiais E é um jogo Que realmente tem uma estrutura Bem legal Então para você que é fã Mano Eu acho que essa vai ser Uma oportunidade bem legal E para você que não conhece Também é uma oportunidade Bem legal Para você entrar Eu vou trocar Minha câmera rapidinho Aqui para vocês verem Só que ali do outro lado Apareceu embaixo da minha câmera Recompensas Então vocês viram Que eu venci ali O Smoke E eu ganhei a máscara dele Porém A gente não tinha acesso A questão dos itens estéticos Uou Isso foi você? Olha Para ser honesto Eu também estou surpreso Vamos Temos que ajudar A Madame Bo Olha como vem O Freeze seria Parado Como é que ele faz isso? Eu não faço ideia Vocês interferiram Com os negócios Do Linquen Saiam Ou enfrentem A nossa fúria Abandonar a Madame Bo Não vai rolar Muito bom Clássicos Be like Quer mais? Tenho muito mais De onde veio esse? Você deveria ter fugido Enquanto pode Se prepare para se arrepender De cruzar pelo meu caminho E aí mais uma luta É só bizarro Que o Kung Lao Continua como o Camion Ele continua ali Ele está lá embaixo Lutando com o Sub-Zero Mas ele ainda é o Camion Mas tudo bem Porque aí também O Sub-Zero Também é o Camion Do Scorpion Caraca Eu pousei bastante Para ver movimentos Mas eu vou te falar Que eu acho que nessa hora Eu nem fui ver movimentos Acho que nessa hora Se não me engano Alguém foi Conversar comigo Vamos lá É porque o pessoal passava Para falar as coisas Tudo Ah como é que é? Acontece Olha isso que da hora Vocês estão vendo ali No corpo do Scorpion Uma armadura de gelo Legal né Isso aí aumenta A resistência dele Do personagem Isso aí é um poder Do Camion Sub-Zero né Isso aumenta Aí eu acho que eu deixei Ele me dar um Fatal Blow Em algum momento Eu vou deixar ele me bater Para tomar um Fatal Blow É agora? Não lembro se é agora Eu lembro que em algum momento Da minha gameplay Vocês vão ver Que eu vou ficar parado Esperando ele me bater Porque eu vou querer Tipo Foi agora Pelo jeito Em algum momento Vocês vão ver Eu vou parar Porque eu me lembro De eu ter feito isso De eu ficar parado Esperando ele me Ele me dar o Fatal Blow Então porque eu realmente Queria ver com o cenário Com o próprio Com o próprio Com o Whilaw Como é que isso ia acontecer A gente ainda tem um tempinho De gameplay Só queria de novo agradecer Pedir aí para você Não esquecer o seu like Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Eu sempre Sempre zero as campanhas Do Mortal Kombat Aqui no meu canal Então quando o jogo sair Sim a gente vai sentar A gente vai zerar Eu estou jogando A maioria desses jogos Agora o YouTube Não está ajudando muito A campanha de jogo Zerar jogo Então provavelmente Vai ser em live Mas eu ainda estou Realmente estudando Como é que pode ser Para a gente continuar Zerando jogos juntos Para ter uma qualidade Maior também Porque a Twitch Ela é boa para fazer a live Mas ela limita Muita a qualidade do vídeo E jogos com visual Muito bonito Realmente eles Eles só Olha agora Eu paro Eu preciso de este Parei de bater Eu queria que ele Finalizasse com o Fatal Blow Aí foi O cara forçando a derrota Tô bom demais Tô bom demais Tá maluco Mais eu uma vez Trocando ideia com alguém Acontece Acontece Voltamos agora Eu ia jogar para valer Porque para avançar Na campanha Eu precisaria Vencer o combate Mas e aí Estão gostando? Deixem nos comentários Se você é jogador De modo história Do Mortal É legal falar O Mortal Kombat Está muito consolidado Como um jogo de luta E a NetherRealm Tem total ciência disso Na visita Eles colocam Aquele monte de prêmios Reconhecimentos A história deles Está toda lá Então eles sabem muito bem O local que eles estão No mercado de jogos de luta Eles sabem também A importância Que o modo história tem O quanto que o fã De Mortal Kombat Gosta dos universos Da história Dos personagens Então eles também Estão mantendo As bases do jogo Muito sólidas As torres estão Muito sólidas O modo campanha O multiplayer Mas o Invasion É onde eles realmente Estão tentando inovar Para trazer novos jogadores Então depois Fala aí no meu canal Para assistir O vídeo do Modo Invasion Caraca Essa é boa O chapéu dele é só um chapéu de palha Eu já aguentei demais De você Então vá Antes que eu derrube você Como o resto dos Lin Kuei Você não tem a menor chance Quanto um Grand Master Dos Lin Kuei Adoro o Scorpion Mano É uma personagem Muito legal Mas o Cardio Eu acho que vou tentar Reassistir o filme clássico Lá no No estúdio da Netherrealm Eles tem Mano Tudo da história do Mortal Kombat Está lá Eles tem inclusive A cabeça do Goro Do filme Lá do filme dos anos 90 Mano Eu vou tentar Reassistir aquele filme Mano Lembro nada Da história dele De pouquíssimas Cenas perdidas Mas eu dei uma Bela surra no Sub-Zero Que dó Eu parei no bloqueio O motivo deve ser por quê Não sei Eu não lembro Aconteceu muita coisa A gente estava meio que Numa lan house Tá ligado E nessa lan house Bem legal A lan house lá E tinha vários PC's Várias máquinas e tal Mas os cantos da lan house Tinham telas com Playstation 5 Então a gente ficava Nesses cantos da lan house Com os Playstation 5 Com sofazão e tal E a gente ficava lá Sentado jogando Cada um com uma sessão Cada um com um espaço exclusivo Mas aí passava gente Conversava Tinha influenciador No mundo inteiro Enfim Então vocês vão ver Que em alguns momentos Eu fico só parado Pra testar Pra ver como é que estão As coisas da campanha Enfim Então é É um momento de teste Que a gente Tinha que aproveitar A oportunidade E tentar trazer o conteúdo Da maneira mais completa Possível Por mais que eu deixasse Por exemplo Deixando ele Me bater à vontade Você está Outwitted E outmatched Outwitted Outwitted também, né? Curtiu um pouco o auge do game. Eu gosto também de observar os detalhes do cenário, né? Tem os detalhes que são muito chamativos, né? Tipo, as pessoas torcendo e tudo mais, né? Mas tem uns pequenininhos ali, né? Que são muito bem pensados. As tomadas, né? Realmente eles pensam... Desenham cada cantinho. A paisagem no fundo é bem bonita, né? Ali, ó. As recompensas estão ali no canto. De novo. Tá vendo? Ó, então a gente ganhou a máscara, o chapéu e uma paleta de cores. E esse é o fim da gameplay. Gostaram? Espero que sim. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra mais conteúdo. É exatamente essa tela que a gente fica, né? Thank you for playing. Então, muito obrigado você por ter dado play nesse vídeo. Deixa nos seus comentários o que você achou e assiste o vídeo do Invasions que saiu hoje às quatro da manhã. Talvez você não tenha visto. O pessoal tá gostando do vídeo aí. Tá dando uma divergência de opiniões sobre o modo de jogo em si, tá bom? Espero que tenham gostado. Mais uma vez muito obrigado, Warner, pelo convite. Tamo junto. Um beijo, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau.